Olá Helper, beleza? Professor Denis da Helper Engenharia com mais um exercício de limites para vocês. Esse foi um exercício que foi pedido para mim, é um limite um pouquinho trabalhoso, mas não é nada de outro mundo, tá bom? Então para resolver passo a passo, qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo com seu amigo que está aí com dificuldade para entender limites, que não consegue resolver exercício de limites, vai estar resolvido aí passo a passo, passe esse vídeo para ele, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado quando a gente coloca vídeo novo, tá bom? E visita a nossa página lá, helperengenharia.com, tá bom? Passo a passo aqui vamos resolver esse limite. O limite é o seguinte, raiz quarto de x menos raiz quarto de 2 sobre x menos 2. Quando x estiver terminando a 2, se aproximando de 2, beleza? Primeiro passo que eu tenho que fazer para resolver o limite é substituir esse valor em todo lugar que tem x, certo? E aí foi o que eu fiz aqui, eu substituí o 2 em todo lugar que tem x. Isso aqui deu 0 sobre 0, que é uma indeterminação, o limite está indeterminado e a nossa missão é acabar com essa indeterminação. Para resolver esse limite, eu vou utilizar um produto notável, que eu vou colocar aqui para vocês, que é bem conhecido, que é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma coisa mais outra, vezes uma coisa menos outra, certo? Os mesmos valores, ó. A mais B vezes A menos B, ó. Os mesmos valores, é A e B, só que um dos números está trocado de sinal aqui. Isso é igual a esse valor ao quadrado, esse outro valor ao quadrado e como tem um sinal negativo aqui, esse vai ficar negativo. Tá bom? Então a gente vai usar esse produto notável. Agora se atenta no seguinte, o que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá acontecer o seguinte, eu peguei o A e elevei ao quadrado. Eu peguei o B e elevei ao quadrado. Certo? Então tem que ter os mesmos números multiplicando, sendo que um deles vai estar negativo. E o que vai acontecer? Vou elevar um ao quadrado e o outro ao quadrado. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer agora. O meu limite está como? Está assim, ó. Limite de x tendendo a 2, raiz quarta de x, menos raiz quarta de 2, sobre x menos 2. Eu não tenho isso aqui aqui ainda, mas eu vou fazer aparecer, ó. Eu vou multiplicar pela raiz quarta de x, pela própria raiz quarta de 2. Só que aqui não tem que ser um positivo e outro negativo? Aqui está negativo, não tá? Eu vou multiplicar por ele positivo. Isso aqui a gente chama de conjugado. O que que é um conjugado? É os mesmos valores e eu troco o sinal do cara que está fora do meu x, tá? Se eu tenho uma raiz aqui que tem um x, o sinal de quem está fora daquela raiz que tem um x. Então, ó. Eu vou fazer isso no numerador e no denominador, tá bom? Positivo e positivo, porque aqui estava negativo. Beleza! Então, agora eu tenho um negócio bem parecido com esse. E daqui pra cá eu levo ao quadrado. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vai ficar limite de x tendendo a 2 e eu vou ter que elevar esses valores ao quadrado, certo? Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, ó, tô pegando isso e tô elevando ao quadrado. Vai ficar como? Vamos fazer passo a passo pra você entender, ó. Isso aqui não é a raiz quarta? Eu não posso passar isso pra potência, só pra ficar mais claro, vou fazer em forma de potência, ó. Se eu passar isso pra potência, quem tá no sol vai pra sombra, quem tá na sombra vai pro sol, ó. Tá na sombra, foi pro sol. Tá no sol, foi pra sombra. Elevado ao quadrado. Existe uma propriedade de potência que eu posso, quando eu tenho uma potência elevada a outra, eu multiplico essa por essa. E aí vai ficar x, 2 vezes 1, 2. E aqui vai ficar o 4. Dois quartos eu posso simplificar e vai virar 1 meio. E agora eu vou voltar pra raiz, ó. Quem tá na sombra vai pro sol. Quem tá no sol vai pra sombra. Só obrigado deixar esse 1 aqui? Não. Só obrigado deixar esse 2 aqui? Também não. Vamos lá, passo a passo. De acordo com o produto lotável, eu tenho que levar esse cara ao quadrado, beleza? Beleza? Beleza. Então eu vou levar ele ao quadrado. Só que pra ficar, pra você que não conhece as propriedades de raiz e tal, eu fiz o seguinte, transformei essa raiz em potência. Quem tá na sombra vai pro sol. Quem tá no sol vai pra sombra. Eu transformei em potência. Elevado ao quadrado. Aí tem uma propriedade de potência que eu posso pegar esse número e multiplicar pelo que tá aqui dentro. Essa potência por essa. Então eu multiplicifiquei. 2 vezes 1, 2. Ficou 2 quartos. Isso aqui eu posso simplificar e vai virar 1 meio. E agora eu vou voltar pra raiz. Quem tá no sol vai pra sombra. Quem tá na sombra vai pro sol. Então quer dizer que quando eu levo isso ao quadrado, vai virar raiz de x. Quando eu levar isso aqui também ao quadrado, vai virar raiz quadrada de 2. Só que aqui tem o negativo, então aqui vai ficar negativo. Sobre x menos 2 vezes raiz quarta de x mais raiz quarta de 2. Bacana. Beleza? Beleza. Resolveu meu problema? Ainda não. Eu vou ter que aplicar esse produto notável novamente com essa aqui, com essas raízes aqui. Tá bom? Aqui eu tenho uma raiz com o sinal negativo. Vou multiplicar pelo seu quadrado. O sinal vai ficar positivo. Só pra ver. Esse passo eu já vou fazer na mesma linha aqui. Vou multiplicar raiz de x, raiz de 2, raiz de x, raiz de 2. Se aqui está negativo, aqui vai ficar positivo. Vou apagar aqui. E aí vai ficar como? Vai ficar limite de x tendendo a 2. Aplicando aquela mesma propriedade que estava aqui embaixo. Vou elevar esse número ao quadrado. Raiz de x ao quadrado vai dar o próprio x. Raiz de 2 ao quadrado vai dar o próprio 2. E aqui como está negativo, vai ficar negativo. Sobre x menos 2, vezes raiz quarta de x, raiz quarta de 2, vezes raiz de x, mais raiz de 2. Lindo, né? Desercito bacana. Bacana. Desercito bacana. Esse é aquele de arrepiar, assim, né? Exercício que dá trabalho. Ok? O que é que eu faço agora? Agora eu vou cortar esse com esse. E aí vai ficar limite de x tendendo a 2, de 1 sobre raiz quarta de x, raiz quarta de 2, raiz de x, raiz de 2. Agora eu vou substituir 2 em todo lugar que tem x. E aí vai ficar assim, ó. 1 sobre raiz quarta de 2, mais raiz quarta de 2, vezes raiz de 2, mais raiz de 2. Isso é igual a 1. Quantas vezes eu estou somando raiz quarta de 2 aqui, ó? Raiz quarta mais raiz quarta dá 2 vezes raiz quarta de 2. Vezes. Quantas vezes eu estou multiplicando raiz quadrada de 2? Duas vezes. Duas vezes raiz quadrada de 2. 2 vezes 2? 4. Raiz quarta de 2. Raiz quadrada de 2. Agora vamos resolver isso aqui em forma de potência, para ficar bacana, ó. 2. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. 2. Quem está na sombra vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Multiplicação de potência de mesma base. Mantém a base, somos expoentes. Então eu vou ter que somar 1 quarto mais 1 meio, ó. 1 quarto mais 1 meio. Isso aqui é a mesma coisa que 1 quarto mais 2 quartos. Então aqui vai dar 3 quartos. E agora eu vou voltar para a raiz, ó. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Isso aqui vai ficar 2 ao cubo raiz quarta. A mesma coisa que raiz quarta de 8. Então isso aqui é igual a 1 sobre raiz quarta do número 8. Belezinha? Então está aí resolvido o passo a passo esse exercício. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aí nos comentários, tá? Pode colocar no comentário que a gente tem que bater uma bola e tentar tirar a sua dúvida, tá bom? Não se esquece de inscrever no canal e visita aí o nosso site, realpengenharia.com que lá tem bastante informação bacana. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho